O que seria, os nossos anjos e mais, e todos os presentes. Esta iniciativa penso que é feliz, sobretudo porque nós acabamos de fazer obras nesta Igreja. E ao chegar o Natal, que é a Festa da Alegria, nós quisermos dar-me um tomo mais alegre com este conselho. E claro que proveste-se de muito mais pobreza esta festa com a presença dos nossos anjos. Agradecemos também ao Sr. Padre João, que desde a primeira hora eu esteve aberto a esta iniciativa. Obrigado pela presença da sociedade, ao Sr. Presidente Câmara, ao Governador, ao Governo de Júnior e a todos os que estão a existir. Eu quero agradecer ainda também a presença dos direitos forais, da paróquia de liga e de ceia. E se juntarem a nós este momento, sendo Natal, muito prazeria, do Sr. Padre João, vamos trabalhar com o seu povo. Com esta iniciativa, vamos lhe ouvir a tua panceta. Obrigado. 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 Obrigado.